Esse é o novo CD do Preazinho do Brega, agora no volume dois, ainda mais apaixonado. Preazinho do Brega, volume dois. 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 E o sol, como as estrelas, como a flor que brilha no amanhecer O nosso amor é tão bonito, é tão lindo, é normal, é natural, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus É um espírito que vem de dentro do coração É muito sentido, que não pode ferir, com desprezo e ingratidão O nosso amor é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é, é coisa de Deus É tão infinito, é, é coisa de Deus Vejo a lua, vejo o sol e as estrelas Brilhando como os seus olhos brilham para mim Vejo a lua, vejo o sol e as estrelas Brilhando como os seus olhos brilham para mim Eu quero ver você brilhando como a lua e o sol Como a lua e o sol, como as estrelas, como a flor que brilha no amanhecer O nosso amor é tão perfeito, é, 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 é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é, 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 é coisa de Deus É um espírito que vem de dentro do coração É muito sentido, que não pode ferir, com desprezo e ingratidão O nosso amor, é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus O nosso amor, é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus O nosso amor, é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus É tão infinito, é, é coisa de Deus Preazinho do Brega, volume 2 Eu fiquei triste, quando você me mandou eu ir embora Amou a minha mala e jogou fora, e disse pra mim que estava correndo um perigo Amou a minha mala e jogou fora, e disse pra mim que estava correndo um perigo Aconteceu, e não queria me falar Que não tinha coragem pra me contar E não sabia que eu ia te perdoar Aconteceu, e não queria me falar Eu te perdoei, porque você é a mulher da minha vida O que você fez, eu te perdoo minha querida O erro é humano, eu também posso errar Não fique triste, porque tudo tem a primeira vez Você errou, e fez o que fez Mesmo errando, eu te quero outra vez Não fique triste, porque tudo tem a primeira vez Você errou, e fez o que fez Mesmo errando, eu te quero outra vez Mesmo errando, eu te quero outra vez Você me mandou eu ir embora Amou a minha mala e jogou fora, e disse pra mim que estava correndo um perigo Amou a minha mala e jogou fora, e disse pra mim que estava correndo um perigo Aconteceu Aconteceu, e não queria me falar Que não tinha coragem pra me contar E não sabia que eu ia te perdoar Aconteceu, e não queria me falar Eu te perdoei Eu te perdoei, porque você é a mulher da minha vida O que você fez, eu te perdoo minha querida O erro é humano, eu também posso errar Não fique triste, porque tudo tem a primeira vez Você errou, e fez o que fez Mesmo errando, eu te quero outra vez Não fique triste, porque tudo tem a primeira vez Você errou, e fez o que fez Você errou, e fez o que fez Mesmo errando, eu te quero outra vez Eu te perdoei 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 Prézinho do Brega Ao vivo Essa aqui vai especialmente Entre a água do Manduca Estado Cacau Meu amigo Conhão Aquele abraço Prézinho do Brega É triste A gente viver assim É triste Amar quem não gosta de mim É triste Quando há uma separação Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora de paixão Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora de paixão Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora, chora de paixão Estou chorando até agora Quem disse que o homem não chora Chora, chora que eu estou chorando Alegria 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 É triste a gente viver assim É triste amar quem não gosta de mim É triste quando há uma separação Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora de paixão Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora de paixão Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora, chora de paixão Estou chorando até agora Quem disse que o homem não chora Chora, chora que eu estou chorando Chora, chora de paixão Preazinho do Brega, volume 2 Nunca pensei em chorar de solidão Ela feriu meu coração Quando me deixou sozinho Eu já tentei esquecer e não consigo Foi o meu melhor amigo Que tirou você de mim Eu já tentei esquecer e não consigo Foi o meu melhor amigo Que tirou você de mim O meu melhor amigo Era um grande consolo Ele era um tesouro Dentro do meu coração Mas roubou A minha mata do meu peito Me deixando desse jeito Uma triste solidão Mas roubou A minha mata do meu peito Me deixando desse jeito Uma triste solidão Hoje eu choro E bebo de tristeza Eu choro em uma mesa Bebendo em qualquer bar A minha vida Se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar A minha vida Se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar Música Nunca pensei em chorar de solidão Ela feriu meu coração Quando me deixou sozinho Eu já tentei esquecer e não consigo Foi o meu melhor amigo Que tirou você de mim Eu já tentei esquecer e não consigo Foi o meu melhor amigo Que tirou você de mim O meu amigo Era um grande consolo Ele era um tesouro Dentro do meu coração Mas roubou A minha mata do meu peito Me deixando desse jeito Uma triste solidão Mas roubou A minha mata do meu peito Me deixando desse jeito Uma triste solidão Hoje eu choro E bebo de tristeza Eu choro em uma mesa Bebendo em qualquer bar A minha vida Se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar A minha vida Se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar Se acabou naquele dia Quando eu falo naquele dia Que ela fugiu de mim Que ela fugiu de mim Que ela fugiu de mim Mas roubou Que ela fugiu de mim E agora? A minha vida Se acabou naquele dia Treazinho do Prega, volume 2 Um dia você vai ter que pagar Daquilo que você fez comigo Foi embora me trocando por outro E ainda diz que não ficou arrependida E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu era um cara bandido E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu sequestei meus próprios feios Não merece o meu perdão Mulher ingrata, você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você vai passar como eu passei Não merece o meu perdão Mulher bandida, você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você vai chorar como eu chorar Um dia você vai ter que pagar Tudo aquilo que você fez comigo Foi embora me trocando por outro E ainda diz que não ficou arrependida E ainda zombada a minha cara E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu era um cara bandido E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu sequestei meus próprios feios Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Mulher ingrata, você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você vai chorar como eu chorar Preazinho do Prega, volume 2 Amigo louco, tô me atente Eu te liguei pra você me atender As minhas fãs estão pedindo Que você rode o Prega pra valer Deixa eu ser o seu cantor Deixa eu ser a sua mania Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia Em dia ao lavar o carro Eu quero estar no toca-cd A tarde também no seu programa Eu quero cantar pra você E a noite ao dormir Quando você deitar na sua cama Eu quero estar no seu celular No rádio e na televisão Eu quero estar no seu celular Eu quero estar no seu celular Eu quero estar no seu celular No rádio e na televisão Galera da internet Eu já estou com vocês Facebook e WhatsApp Também lá vocês vão me ver Só quero agradecer a Deus O nosso Senhor Por ter realizado o meu sonho De um dia eu sei que a dor Por ter realizado o meu sonho De um dia eu sei que a dor Amigo louco, tô me atendido Eu te liguei pra você me atender As minhas fases tão perdidas E você rode um brega pra valer Deixa eu ser o seu cantor Deixa eu ser a sua mania Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia De noite ao lavar o carro Eu quero estar no toca-cd A tarde também no seu programa Eu quero cantar pra você E a noite ao dormir Quando você deitar na sua cama Eu quero cantar pra você No seu celular, no rádio e na televisão Eu quero estar no seu celular, no rádio e na televisão Galera da internet, eu já estou com vocês Facebook, WhatsApp, também lá vocês vão me ver Só quero agradecer a Deus, o nosso Senhor Por ter realizado o meu sonho, de um dia eu sei cantor Por ter realizado o meu sonho, de um dia eu sei cantor E aí E aí Música 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 Preazinho do Brega, volume 2, ainda mais apaixonado Quando ela decolou no avião, que lá de cima ela acedou com a mão Doeu demais no meu peito, como uma flecha que cravou direito Ferindo o meu coração Doeu demais no meu peito, como uma flecha que cravou direito Ferindo o meu coração Aquele momento eu fiquei desesperado Preocupado no que eu devia fazer Quem eu amava decolou na aeronaves Por este amor eu juro que eu vou morrer Falei com a moça, tua eu gosto Fazer depressa uma ligação pra mim Pra aeronaves trazer o meu amor Volte meu bem, por favor Não me deixe eu sofrer tanto assim Pra aeronaves trazer o meu amor Volte meu bem, por favor Não me deixe eu sofrer tanto assim Aero moça Vem me ligar, por favor Pra aeronaves trazer o meu amor Porque sem ela eu não sei viver Aero moça Eu sei que ela também me ama Volte meu bem, por favor Volte meu bem, por favor Volte meu bem, por favor Não me deixe eu sofrer tanto assim Aero moça Liga, liga, por favor Pra aeronaves trazer o meu amor Porque sem ela eu não sei viver Aero moça Eu sei que ela também me ama Volte meu bem, por favor Volte meu bem, vem pra nossa cama Não me deixe eu sofrer tanto assim Treazinho do Prega, volume 2 Um dia você vai ter que pagar Daquilo que você fez comigo Foi embora Foi embora me trocando por outro E ainda diz que não ficou arrependida E ainda zombado a minha cara Dizendo que eu Era um cara bandido E ainda zombado a minha cara Dizendo que eu Sequestrei meus próprios teus Não mereço Não mereço meu perdão Mulher ingrata Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai passar como eu passei Não mereço meu perdão Mulher bandida Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai chorar como eu chorar Um dia você Vai ter que pagar Daquilo que você fez comigo Foi embora Foi embora me trocando por outro E ainda diz que não ficou arrependida E ainda zombado a minha cara Dizendo que eu Era um cara bandido E ainda zombado a minha cara Dizendo que eu Sequestrei meus próprios teus Não mereço meu perdão Não mereço meu perdão Mulher ingrata Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai passar como eu passei Não mereço meu perdão Não mereço meu perdão Não mereço meu perdão Mulher bandida Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai chorar como eu chorei Pézinho do prega Vol. 2 Música Quando eu te deixei Foi pra nunca mais bater na sua porta Quando eu te deixei Nós fizemos uma proposta Quando eu te deixei Nós fizemos uma proposta Foi pra nunca mais bater na sua porta Quando eu te deixei Nós fizemos uma proposta Eu nunca ia atrás de você E nem você de mim Mas com o tempo que passou Você não aguentou E foi atrás de mim Mas com o tempo que passou Você não aguentou E foi atrás de mim E aí rolou Rolou, rolou, rolou Eu estava carente de amor E você chegou E se aproveitou E outra vez rolou Rolou, rolou Rolou, rolou, rolou Rolou, rolou, rolou Eu estava carente de amor E você chegou E se aproveitou E outra vez rolou Rolou, rolou Rolou, mas eu não estava afim Eu estava bêbado em um bar E você chegou E se aproveitou de mim Rolou, rolou Rolou, rolou Quando eu te deixei Foi pra nunca mais bater na sua porta Quando eu te deixei Nós fizemos uma proposta Quando eu te deixei Foi pra nunca mais bater na sua porta Quando eu te deixei Nós fizemos uma proposta Eu nunca ia atrás de você E nem você de mim Mas com o tempo que passou Você não aguentou E foi atrás de mim E aí rolou Rolou, rolou, rolou Eu estava carente de amor E você chegou e se aproveitou E outra vez rolou Rolou, mas eu não estava afim Eu estava bebendo em um bar Eu estava bebendo em um bar E você chegou e se aproveitou de mim E aí rolou E aí rolou Rolou, rolou, rolou Eu estava carente de amor E você chegou e se aproveitou E outra vez rolou Rolou, mas eu não estava afim Eu estava bebendo em um bar Eu estava bebendo em um bar E você chegou e se aproveitou de mim Eu estava bebendo em um bar Legenda por Sônia Ruberti Cadê você, que eu já te procurei? Cadê você, que eu não te encontrei? Cadê você, que eu já te procurei? Cadê você, que eu não te encontrei? Procurei em Barra do Corda, em Tutu eu passei lá, Macabal e Santidez, mas não pude te encontrar. Contei por onde eu passei, direto ao Coroatá. Passei em Presidente Dutra, e não pude te encontrar. Será se está em Teresina, ou em Caxias do Maranhão? Será se está em Teresina, ou em Caxias do Maranhão? Vem se lá eu te encontrar, sei que vou desabafar o meu pobre coração. Vem se lá eu te encontrar, sei que vou desabafar o meu pobre coração. Cadê você, que eu já te procurei? Cadê você, que eu já te procurei? Cadê você, que eu não te encontrei? Cadê você, que eu já te encontrei? Cadê você, que eu já te encontrar. Cadê você, que eu já te procurei? Cadê você, que eu não te encontrei? Cadê você, que eu já te procurei? Cadê você, que eu não te encontrei? Cadê você, que eu já te encontrei? Cadê você, que eu já teiempoço? Teresina, ou em Caxias do Maranhão Seracista em Teresina, ou em Caxias do Maranhão Vê se lá eu te encontrar, sei que vou desabafar o meu pobre coração Vê se lá eu te encontrar, sei que vou desabafar o meu pobre coração Cadê você, que eu já te procurei Cadê você, que eu não te encontrei Cadê você, que eu já te procurei Cadê você, que eu não te encontrei Cadê você, que eu não te encontrei Preazinho do Prega, volume 2 Vizinho, linguarudo Não fala o que aconteceu Na minha vida, quem sabe sou eu Pode parar de comentar Se ela ficou, se ela bebeu Ou se ela voltou e eu aceitei Se eu bebi ou se eu chorei Foi por causa dela Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela era minha esposa Foi com ela que eu me casei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Eu sei que ela me traiu Mas eu não me traiu Eu sei que ela me traiu Vizinho, linguarudo Não fala o que aconteceu Na minha vida, quem sabe sou eu Pode parar de comentar Se ela ficou Se ela ficou Se ela bebeu Ou se ela voltou E eu aceitei Se eu bebi Ou se eu chorei Foi por causa dela E não vou te deixar Eu sei que ela me traiu Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela era minha esposa Fui com ela que eu me casei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Nesta casa Eu estou morando sozinho Porque não tenho uma mulher pra me dar carinho Aqui eu tinha Foi embora e me deixou Levando nossos filhos Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Meu Deus Meu Deus Não sei o que será de mim A mulher que eu amava Foi embora com o outro E me deixou sozinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Na parede Na parede vejo o seu retrato No espelho vejo o seu rosto Olho na cama e não vejo ela Eu fico chorando na janela Feito uma criança Se recolo pra dormir No peito bate a solidão No coração bate a dor Ah se ela ainda voltasse Eu duvido se outra ainda levasse Meu Deus O meu ninho de amor Meu Deus Não sei o que será de mim A mulher que eu amava Foi embora com o outro E me deixou sozinho Meu Deus Meu Deus Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Nesta casa eu estou morando sozinho Porque não tenho Uma mulher pra me dar carinho A que eu tinha Foi embora e me deixou Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Levando nossos filhos Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Meu Deus Meu Deus Não sei o que será de mim A mulher que eu amava Foi embora com o outro E me deixou sozinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Na parede vejo o seu retrato No espelho vejo o seu olho Olho na cama e não vejo ela Eu fico chorando da janela Feito uma criança Se decolo pra dormir No peito bate a solidão No coração No coração batia a dor Ah, se ela ainda voltasse Ah, se ela ainda voltasse Eu duvido Se outra ainda levasse O meu ninho de amor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Tchau 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 Tchau